Para evitar o desperdício, as embalagens de vegetais frescos não precisam mais ter prazo de validade. Mas você sabe como identificar se o alimento está bom para consumo? Veja na reportagem do Giovanni César. Elas ainda estão aqui estampadas nas embalagens, mas logo logo não vamos mais encontrar a data de validade em frutas e vegetais frescos e embalados. Agora, basta vender produtos que atendam os requisitos mínimos de qualidade, como limpos, inteiros e firmes. Você se preocupa com o prazo de validade dos produtos? Com certeza. Com certeza. Porque se eu não olho o prazo de validade, às vezes eu compro uma quantia maior, aí chego em casa, se estiver próximo de vencer, eu não uso tudo e perco, então prejuízo. Ela deixou de levar um produto ou veio devolver porque estava fora do prazo? Sim, claro. É a melhor coisa que a gente olha, né? E os produtos que são assim, a granel, como é que fica? Aí eu olho pela qualidade do produto. A mudança que atende a uma portaria do Ministério da Agricultura, e já era prevista pela Anvisa, tem como objetivo evitar o desperdício de alimentos. Dados da ONU mostram que anualmente em todo o mundo, mais de 900 milhões de toneladas de alimentos são desperdiçados. 42% são frutas e legumes. Neste supermercado, o produto embalado tem prazo de validade. A granel, não. Cenoura, certo? Boa granel não tem, aqui. Data da embalagem foi hoje, dia 30, e data de validade, 3 do 8. Então, todos os produtos que foram embalados, que seja por mim ou pelo fornecedor, o milho, a mesma coisa, tá vendo? Já vem do fornecedor. Já vem do fornecedor, tá? Embalagem, 30 do 7 que eu recebi hoje, e validade 5 do 8. Esse foi embalado pelo fornecedor, certo? Essa vem a data dele. A nutricionista Andréia Marinha aprovou a medida. Pra ela, as pessoas conseguem avaliar se o produto está ou não em boas condições para o consumo. O estabelecimento vai ter menor prejuízo. E o consumidor final só tem que ficar atento na qualidade, na integridade do produto, se não tá com mau cheiro, se não tá se deteriorando, se não tá molinho demais, maduro demais, pra ter uma durabilidade maior. Depois de comprar, que tal um truque pra que as folhas e frutas durem mais tempo na geladeira? A Ida não deixa nada estragar. Ela separa tudo e tem um segredo pra manter o alimento fresco por mais tempo. É o hipoclorito, você passa no posto de saúde na farmácia e listidão. Então, é só colocar umas gotinhas, né? Aqui tem as minhas folhas, que a gente come muito. Então, eu tenho essa bacia imensa e eu lavo quando eu chego da feira. Eu já corto, coloco aqui no hipoclorito, depois eu passo no secador de folhas e depois eu guardo nessas caixas. Dura até 15 dias. Dura até 15 dias. Dura até 15 dias. Dura até 15 dias.